Fala galera, eu sou a Camila do Viaja Donas, e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre uma dúvida que apareceu nesse último vídeo que eu fiz, onde eu comentei um pouquinho da minha experiência com o intercâmbio 30+, e uma das coisas que eu trouxe é que eu fiquei, né, a acomodação que eu escolhi foi ficar em um hostel, e aí algumas pessoas perguntaram, né, como é que eu faço, como que eu me organizo pra que isso funcione, e aí eu decidi fazer esse vídeo pra trazer cinco dicas, cinco coisas, né, que eu faço no meu dia a dia, nas minhas viagens, pra garantir que a minha estadia nas acomodações vão ser confortáveis, né, então eu tenho o hábito de escolher ficar em hostels, tá, Então a gente trouxe nos últimos vídeos, a gente já falou em outras vezes, né, e vou repetir aqui, os hostels geralmente eles ficam em ótimas localizações, então além do custo-benefício ser muito interessante, geralmente vale muito a pena, porque você vai economizar, né, entre outras coisas, além de estadia, é com transporte, você vai estar próximo das principais atrações dos locais, Então, geralmente, eu escolho porque costuma valer a pena, mas não é a experiência que você teria num hotel, né, e assim, é importante que a gente tenha clareza disso, né, pra que a experiência seja bacana, e aí quando a gente fala, né, de fazer a estadia em hostel, você tá falando de um ambiente comunitário, né, Então é um ambiente que várias pessoas usam, você compartilha esse ambiente, você compartilha o banheiro, você compartilha a cozinha, e assim, você precisa estar preparado, né, pra diversas situações, com o coração aberto, mente aberta, mas costuma ser uma experiência bem boa, né, Então, eu trouxe cinco dicas de uma dica bônus, que faz toda a diferença na minha experiência, então, se você gosta, né, dessas dicas, se inscreve aqui no canal, não deixa de deixar o seu joinha aqui com a gente, se você não viu os outros vídeos, já dá uma olhadinha aí nas nossas playlists, tem bastante dica bacana pra colocar em prática desde já, E é isso, então, vamos lá pra nossa primeira dica, né, então, quando a gente pensa em acomodações, né, o porquê que eu escolho um hostel, né, eu só vou pro hotel pra dormir, eu ando bastante, eu faço bastante turismo, e eu costumo usar a estadia apenas pra tomar banho e dormir, né, pensando nisso, por isso que eu não gasto muito com essa estadia, os hostels, muitos hostels, eles têm café da manhã, outros têm a cozinha comunitária, então, se faz as compras no mercado e prepara, né, as suas próprias refeições, então, costuma ser bem tranquilo, mas o mais importante pra mim é garantir um sono regenerador, um sono tranquilo, né, então, assim, o tempo que eu vou passar ali, como que eu garanto que esse tempo vai ser um tempo de qualidade, que vai ser um sono de qualidade, né, e aí, pra isso, é uma das coisas importantes, assim, que eu tenho na minha bagagem de mão, são itens que vão fazer o meu sono ser melhor, né, então, é, que tipo de itens você pode levar com você, então, assim, se a claridade é uma questão, né, que atrapalha facilmente o seu sono, então, assim, a gente tá falando de pessoas que podem ligar a luz enquanto você tá dormindo, abrir janelas, né, então, de novo, é um ambiente comunitário, as pessoas, vão ter diversas pessoas circulando por ali, né, não é todo mundo que tem uma lanterninha, né, e realmente, assim, o que eu vejo, e é muito comum, são as pessoas levarem vendas, né, então, aquelas máscaras que a gente vê em aviões, né, em ônibus, pessoas viajando, elas ajudam também você a garantir um sono melhor ali, quando você tá num ambiente comunitário, em um quarto de hostel, tá, então, assim, claridade, a máscara resolve, barulhos, se você é sensível com barulhos, é, tampões, né, plugas de ouvido, também ajudam bastante, é, eu particularmente gosto de deixar uma lanterninha pequena, né, porque, pra todos os efeitos, pra não ficar ligando a luz, porque eu tenho essa questão comigo, né, de outras pessoas tão dormindo, e eu quero alcançar a minha cama ali, lá, na terceira cama da Triliche, né, eu costumo ter uma lanterna pequena comigo, né, ou a lanterna do celular também, é, também, pra não ficar, enfim, incomodando os outros, eu acho que é um item legal pra você ter também, e aí, falando, né, ainda, da qualidade do sono, do conforto, né, eu, eu particularmente gosto de ter dois itens, é, assim, de conforto, tá, então, primeira coisa, quando cabe na minha, na minha mala, né, na minha mochila, eu coloco uma fronha simples, assim, é, nada especial, mas uma fronha minha, né, eu chego de maçante da minha casa, eu acho que isso ajuda bastante, é, com relação à qualidade do meu sono, né, isso, isso faz uma diferença, é, mas isso é uma dica pessoal, acho que, né, nunca precisei, né, mas pensando em, ah, não gosto do cheiro da roupa de cama, assim, isso é um problema que você vai ter em qualquer lugar, né, não só em rosto, mas é algo que eu faço que, se vocês quiserem se apropriar dessa dica também, é uma boa, e, em outra, uma outra coisa que eu faço, eu sempre levo uma toalha extra, né, então eu uso aquelas toalhas que são bem fininhas, né, geralmente, que a gente leva pra academia, e muitos hostels, eles têm uma cortina, né, pra isolar um pouquinho o seu espaço individual ali dentro do quarto, né, então, é, é bem comum achar, mas não é sempre o que a gente acha, e aí uma coisa que eu faço, às vezes, quando eu tô na cama, porque eu quero ler, ou porque eu tô esperando minhas coisas carregarem, é, ou, enfim, ou cheguei cedo, ou durmi um pouquinho até mais tarde, eu gosto, né, de improvisar uma cortininha, como é que eu faço isso? Com a minha toalha extra, ou com uma canga, né, quando é um ambiente de praia, é, eu coloco a minha canga, assim, isso me deixa um pouquinho, com um pouco mais de privacidade, porque, de novo, é um quarto compartilhado, não é todo lugar que tem essas cortininhas, então, também é uma boa dica aí pra vocês terem na mala, uma toalha extra vai ajudar bastante. É, segunda dica, tá, que é muito importante você ter na sua bagagem, cadeados, tá, então, os hostels, geralmente, você vai com a sua mochila, com a sua mala, você tem lugar pra deixar as suas coisas, tá, então, é, é, geralmente tem gavetões, principalmente, às vezes tem algum armário, é, eu nunca tive problema com roubos, furtos, com nada desse tipo, mas eu sei que existe, né, assim, a gente tá sujeito a isso, é, mas uma coisa que eu faço é levar o meu cadeado, né, pra todos os efeitos, então eu ponho minhas coisas, se não cabe tudo, eu coloco as principais, né, no gavetão e fecho com um cadeado e a chave fica comigo, é, isso me dá, me dá uma certa tranquilidade, e aí, uma coisa que eu aprendi viajando, né, que também faz diferença é, quando a gente tá falando de um cadeado, a gente não tá falando de um cadeado daquele de academia, aquele pequenininho, funciona em muitos lugares, funciona, por exemplo, só na mala, né, também, é, mas muitos gavetões, aqui, pra muitos gavetões, aquele cadeado não vai atender, assim, não vai caber, não vai fechar nada, então eu costumo levar aqueles cadeados com uma alça um pouco maior, né, então, assim, eu sei que, independente do tamanho ali do, do fecho, né, do lacre, do gavetão ou do armário, eu vou conseguir encaixar esse cadeado maior, e recentemente eu comprei aquele com as hastes flexíveis, né, então, assim, independente do tamanho, da dificuldade ou do formato, é, da gaveta, eu consigo, né, encaixar o meu cadeado ali sem maiores problemas, então, fique atento ao cadeado que você vai levar, pra você não voltar, só levar ele pra passear e voltar com ele sem, sem muito uso, tá, não esqueça do seu cadeado. É, lembrando que, sim, geralmente, é, hostels, hotéis, né, também, é comum você encontrar cofres, então, assim, ó, você tem itens, uma câmera, é, quer deixar seu passaporte, algum, algum cartões, é, é muito comum você conseguir um cofre, tá, e aí você, muitas vezes, você aluga, é, mas se você quer deixar os itens realmente num lugar bem seguro, procure por um cofre ali no hostel, não é incomum encontrar, tá, é, terceira coisa, tá, e aí, de novo, né, uma coisa que funciona, pra mim, eu acho que faz diferença, é, e fica aí a dica, pra quem, pra quem quiser, né, então, quando a gente fala de hostel, a gente tá falando de ambientes comunitários, né, e ambientes comunitários, inclusive, cozinha. Eu gosto muito porque, assim, geralmente, eu vou no mercado, compro alguns itens que eu vou levar pra consumir durante o dia, né, e eu gosto muito porque, assim, eu compro a minha garrafa de água, né, adoto a minha garrafa de água e vou enchendo ela, é, dentro da cozinha do rosto, né, então, às vezes, eu tenho uma, duas garrafas, deixo uma na geladeira, ando com uma, depois eu inverto, então, isso é uma comodidade bem bacana, né, que não é em todo lugar que a gente tem, mas em rosto é muito comum. É, e aí, uma coisa que eu acho interessante é, se você tem aquele copo, né, pro seu café, é, pra andar com ele, pra você não ficar, também, gastando, né, muito copo descartável, muitas garrafas plásticas, então, assim, leve o seu copo, a sua garrafa, né, de água, isso, além de ser uma experiência bacana, é, porque, assim, é, o seu copo, né, é diferente você usar esse tipo de item, também ajuda aí o meio ambiente, então, fica aí nossa terceira dica. É, outra coisa, quando a gente fala de cozinha comunitária, tá, não esqueçam de colocar o seu nome nos itens que você compra, né, então, é, geralmente tem uma etiqueta ou um pedaço de fita com uma caneta, é pra você colocar o seu nome nos seus itens, então, assim, é comunitária, todo mundo deixa as coisas lá, mas identifique seus itens, né, até pra alguém não confundir e acabar pegando seus itens por engano. E pra, pra quem cuida, né, pra quem faz a organização do rosto, também saber que, é, quem deixou aquilo ali ainda está no rosto, né, porque às vezes você foi embora, largou alguma coisa ali, esqueceu, né, e aí eles vão dar o fim, é, devido pra, pra aqueles itens lá, então, não se esqueçam de colocar o seu nome nas suas coisas, tá. É, quarta dica, tá, então, itens de higiene a gente sempre leva de casa, né, independente se é hotel, se é rosto, se é praia, se é academia, a gente leva nossos itens. Qual que é, o que que eu acho diferente, né, quando a gente tá, no rosto a gente tá falando de um banheiro como se fosse um banheiro de academia. É, o que que eu acho muito prático nessas situações, né, é ter uma necessaire ou uma bolsinha impermeável onde eu levo comigo pro banheiro, né, e eu geralmente entro no box ali, né, com esse item, e quando você consegue pendurar ou prender, de alguma forma, essa bolsa e ter fácil acesso aos itens, a logística fica muito mais fácil, né, então, recomendo fortemente que você tenha aí uma bolsa que você consiga aprender, que seja impermeável, porque você vai levar com você pra dentro do banheiro. É a logística de uma academia, gente, então, assim, é, não se esqueçam. Então, outra coisa, uma coisa que me ajuda muito, assim, no momento banho, né, quando eu tô nesse ambiente comunitário, seja em academia, seja no rosto, seja em qualquer ambiente, é final de semana com amigos num sítio, é, eu gosto de levar o meu chinelo pra tomar um banho, né, e minha toalha, né, e uma coisa que eu recomendo muito, muito mesmo, são aquelas toalhas fininhas, né, que a gente encontra em várias lojas de esporte, são fáceis de carregar, enxugam bem, e a logística fica muito prática com elas, então, fica aí a nossa quarta dica. E quinta e última dica, né, que faz toda a diferença, e quando você, você vai precisar, é, e você só percebe quando você tá ali no momento que você já tá precisando, tá, Então, de novo, né, os hostels são um ambiente comunitário, e nem sempre tem tomadas o suficiente pra todo mundo, e as tomadas nem sempre ficam numa posição, assim, interessante pra todas as camas. Então, uma coisa que eu sempre levo comigo é a extensão de tomada, né, então eu tô falando de pegar um ponto, uma saída de energia, colocar a minha extensão, e aí eu consigo colocar meus adaptadores, consigo colocar mais de um aparelho carregando ao mesmo tempo, mas é interessante de você ter uma extensão, né, que muitas vezes você consegue colocar a sua extensão até a sua cama, né, então isso te dá uma liberdade ali de movimentações dentro do quarto, que é bem bacana, pra você não ficar, às vezes a gente tá ansioso, a gente quer, precisa carregar o celular, e precisa também conversar com a família, dar notícias, precisa resolver alguma coisa, alguma questão pessoal, e aí, se o celular tá carregando e você quer usar, então, assim, essa logística ajuda bastante, né, e pra evitar também aquela concorrência, né, com as outras pessoas do quarto, usando sempre os mesmos pontos de energia, então, assim, leva a sua extensão, leva ali o seu clube pra vários, pra usar vários aparelhos ao mesmo tempo, e uma coisa que é bem interessante também, né, assim, a gente já usa, mas vale reforçar, que é o power bank, então, ter um carregador portátil com você, deixar um carregador portátil carregando enquanto você faz outras coisas, ter esse carregador com você durante o dia, vai te poupar aí de alguns perrengues, de ficar dependendo, de encontrar tomadas, né, durante a sua jornada, então, sempre bacana ter um carregador carregado com você. E, então, assim, meu, extensão e plugs vão fazer muita diferença ali na logística durante a sua estadia, onde quer que for, em qualquer país, em qualquer lugar, faz diferença. Então, essas são as cinco dicas que eu separei, que são coisas que eu, assim, não viajo sem esses itens, né, pra mim faz muita diferença, não só pelo conforto, mas porque a gente vai aprendendo aí com as coisas que a gente vive. E uma dica bônus que eu fiquei de trazer no final, né, que, nossa, foi a coisa que mudou, assim, minha relação com muitos rostos, com muitas estadias. Então, assim, há uns anos atrás, a Kelly me mandou um vídeo de uma dica, onde uma pessoa colocava vique, sabe, vique é aquele potinho, assim, de cânfora, pra respirar melhor, né, em alguns lugares. Eu sou uma pessoa que sempre, eventualmente, né, sempre é muita coisa, mas eventualmente eu sofro ali com minhas rinites, minhas alergias da vida, dependendo do lugar, acaba atacando. E eu comecei a carregar comigo um potinho de vique, de cânfora, né, onde eu coloco no nariz, isso me ajuda a respirar muito melhor nos lugares. E, além de ajudar, né, com a respiração, com a qualidade do sono, porque é um sono muito mais reconfortante, né, com aquele cheirinho de cânfora, eventualmente, se tem algum acidente no quarto, se alguém passa mal, se tem alguma coisa que o cheiro não me agrada, eu vou lá, passo o vique na pontinha do nariz, fico tranquila, sentindo o meu cheirinho de cânfora, isso ajuda muito a minha experiência, eu fico mais relaxada, fico mais tranquila. Então, essa foi uma dica que eu peguei aí pra, pensando, né, em alergias, em rinites da vida, mas, assim, pensando em experiência, isso me ajuda muito a ter um pouco mais de conforto mesmo quando eu tô fora de casa. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, que isso ajude aí no planejamento das próximas viagens, testem, né, essas coisas. Não precisa ser em rosto, pode ser em qualquer tipo de acomodação, às vezes um final de semana aí, num sítio com amigos, onde você já vai ter um ambiente dividido, né, mas comunitário, nem sempre você tem um quarto só pra você, então, tá testando aí essas dicas, ver o que faz sentido. Lembrando que estar em rosto nunca é a mesma coisa que estar em um hotel, né, então, assim, é... Você tem autonomia, você tem liberdade, mas você faz suas coisas, você arruma sua cama, você que corre atrás dos seus itens, ninguém vai ficar ali te servindo. Então, assim, é... É uma experiência diferente, o que você achou? Você tá preparado? Você gosta? Vocês costumam ficar em rosto? Tem alguma dica que vocês têm que vai ajudar aqui a gente também, frequentadores de hostels, com coisas que eu não falei aqui? Então, compartilha, manda aqui pra gente, a gente traz em próximos vídeos ou no Instagram. E é isso, fiquem bem, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!